Boa tarde, vereador Ito, primeiro secretário conduzindo os trabalhos nesta tarde. Eu tenho mais dois minutos, vereador Tuca. É isso, né? Agradeço, Ari. Obrigado. Cumprimentar também, mais uma vez, aqui o Samuel Rátimo, a baixinha prestigiando aqui também, nesta tarde, o qual eu já tinha anunciado a presença de vocês hoje nesta tarde. Colegas vereadores, vereadoras e a comunidade que nos acompanha através da TVL, e trago aqui, a vereadora Cristiane também, não só esta casa, mas nós vereadores, a vereadora Cristiane usou a sua fala aqui com relação ao aumento de casos de dengue na cidade do Lumenau. A região do Progresso realmente nos preocupa, 71 casos, inclusive nós temos que pensar em prevenção. Nós temos até uma foto ali, né, Ari? Eu queria até mostrar a situação, algumas situações. O vereador Gil também trouxe nesta tarde, na tribuna, a preocupação em eliminar áreas acumuladas de água. Eu creio que nós temos mais fotos ali, né, Ari? Limpar calhas e canaletas. Isso é uma obrigação nossa, é um dever nosso, manter piscinas e caixas d'água tratadas. Eu sei que nós temos várias fotos ali, trocar água dos vasos de plantas, isso é um, a gente tem que ter esse cuidado, limpar bebedouros de animais, limpar e manter tambores, tonéis fechados, isso é uma obrigação. Aqui telas, caixas d'água, reservatórios, são várias ações importantes, atenção aos detritos, né, que é importante também a gente conservar isso também. É inspeção periódica em torno da nossa residência, vereador Diego Nazato, acho que nós temos esse papel, né, não só nosso, mas sim passar para as pessoas, para as famílias, para os vizinhos, conscientização comunitária, é importante, o que a gente está fazendo aqui, ontem na sessão itinerante, usando a tribuna, né, o médico Cato, né, usando a tribuna com relação à preocupação dessas ações, mas ouça a parte do vereador Ito. Com autorização do orador, concedo a palavra ao vereador Ito. E aproveito também para registrar e agradecer a presença da Simone de Lima, da ONG Amigo Esperança e sua filha. Obrigada. Vereador Maurício Gou, só a título de reforçar esse seu encaminhamento, semana passada a gente também fez um mutirão lá no Demento Três Coqueiros, a gente tirou de lá sete caminhões de entulho, para o senhor ter uma ideia. E a equipe da Dengue esteve no local, muito importante, interessante, divulgou através de um panfleto, de um panfleto, casa por casa entregou, mostrando como combater, como se precaver contra a Dengue. E acho que até esse, uma sugestão, até o líder do governo possa levar para o secretário Marcelo Lazarim, que possa fazer uma emissão desses panfletos e distribuir nos colégios, para as crianças nos colégios, que as crianças vão levar para casa, mostrar para os pais o que realmente tem que ser feito, que se cada morador fizer a sua parte, a sua parte dentro da sua casa, eu tenho certeza que a gente vai conseguir combater esse mosquito, que tem crescido em todos os cantos da cidade de Menor. Então, é importante, quanto mais campanha de divulgação para a Precavê é muito importante. Agradeço, vereador Ito, essa é a nossa preocupação. O município está fazendo a sua parte, mas a comunidade também tem que fazer a parte dela. Nós temos que fazer a nossa parte. Vereador Ito, V. Exª falou aqui com relação ao líder do governo. O líder do governo está atento, está nos ouvindo, inclusive, e essa demanda é importante. Marinho, não sei se nós temos uma foto de vários entulhos, não sei se a nossa assessoria colocou aqui para... Eu queria até mostrar, inclusive, de uma piscina, até com larvas. Nós temos... Olha só, olha só, isso eu recebi hoje de quem? Da Eliandra, que é diretora, vereadora Cris, que faz um ótimo trabalho. não só ela, como a equipe dela. Isso é de responsabilidade nossa, do proprietário dessa piscina, cheio, cheio de larvas. Olha só, nós temos uma outra foto, antes de ouvir o vereador Adriano, nós temos uma foto de entulhos? Olha só, isso aqui, é responsabilidade do município? Não. Isso aqui é responsabilidade nossa, da comunidade, vereador Diego Diasato, não todos, mas isso não tem cabimento. Aí a comunidade vem bater na nossa porta, manda mensagem, o WhatsApp, vereador Tuca, bate no nosso gabinete, vereador Adriano, depois eu vou conceder uma parte da vossa excelência, solicitando limpeza. O vereador Gilson falou aqui, município tem feito a sua parte sim, Aline, mas a comunidade tem uma grande parte do que a gente viu aqui. Nós temos que sim, ter essa responsabilidade, esse é um terreno, eu creio que deve ser um terreno particular, pode ser público, mas o município está fazendo a sua parte, o município tem que fiscalizar também, mas a comunidade, olha, aí nos cobram, os vereadores, solicitando limpeza, aí a Secretaria de Serviços Urbanos faz essa manutenção, concedo uma parte ao vereador Adriano Pereira. Com autorização do orador, concedo a parte ao vereador Adriano. Doutor Maurício, quero cumprimentar pelo pronunciamento, as imagens falam por si, todos precisamos fazer a nossa parte, a sociedade, a população tem que fazer, o poder público tem que fazer, inclusive eu questionava a Leandra, com relação a como é que está o controle lá no depósito dos carros do CETERB, que lá também fica tudo aberto ao relento, também o poder público tem que fazer o dever de casa, falei para ela dessa preocupação de como é que fica lá, onde tem muitos carros, veículos lá, e com certeza também tem água parada lá, porque eles fiscalizam, né, os ferros velhos da cidade, então também tem que olhar lá onde é que está isso. O poder público fazendo a sua parte e também a gente fazer essa conscientização com relação a toda a população. Também era colocado um produto nos ribeirões alguns anos atrás, em algumas administrações se colocava isso nos ribeirões e diminuía a proliferação dos mais diversos insetos que prejudicavam a população, com certeza também ajudava no combate à dengue, mas isso não é feito mais. Hoje fica cobrado também por pais de educandários, de creches, que a Secretaria de Educação poderia ver a possibilidade de disponibilizar os repelentes, tem educandários e creches onde as crianças estão sendo picadas pelos insetos, talvez até pelo mosquito da dengue, vamos cobrar isso também. Obrigado. Vereadora Cris, conduzindo os trabalhos em virtude, dois a parte, Boa Silêncio, poder conter. Sim, vereador, concedi três minutos e eu aproveito também para dizer que a Eleandra, sabendo do que a gente está falando, aqui na tribuna sobre a dengue, também ficou o apelo para que as pessoas também deixem eles visitarem e fiscalizarem. Obrigada. É importante. Obrigado, vereadora Cristiana, também nos orientando, nos ajudando, contribuindo nesta tarde, as pessoas que estão nos acompanhando. Isso é uma verdade, é uma realidade. A nossa preocupação, inclusive amanhã, dia 23, vai acontecer o Fumacê na região do Progresso. Santa Terezinha, Santa Maria, em torno ali do CI Elisa Hort, onde os casos ali, vereador Jovino Cardoso, é bastante preocupante. Então, amanhã vai acontecer o Fumacê, a Comunidade do Progresso, amanhã, abram bem a janela, cedo, porque vai passar amanhã esse Fumacê lá na região, da região do Progresso. Mais uma vez, agradecer toda a equipe que está empenhada, que está indo, inclusive recebi uma foto ali na Clara Nunes, a casa parece que está abandonada, mas tem morador. E assim, várias pessoas, comunidade, os vizinhos, ligaram para a ouvidoria e hoje a fiscalização está lá, preocupada com essa situação do aumento de números de casos lá na região do Progresso. Agora eu quero me ater aqui a audiência, a sessão itinerante ontem. Não sei se nós temos uma foto ali. Eu quero aqui agradecer a este Parlamento, a casa, aos assessores, aqui a mesa diretora, colegas vereadores, vereadoras, aos gabinetes, a toda a par de comunicação, a Aline, o pessoal aqui, a equipe, o Ari, a par da TVL, que prepararam o ambiente, agradecer a Sociedade Centenário, que cedeu o espaço justamente para que acontecesse a sessão itinerante. Inclusive, eu não sei quantas pessoas se inscreveram lá. Eu sei, não quero aqui, eu acredito que tinha mais de 200 pessoas ontem no evento. Então, mais uma vez, agradecer ao Carol, que cedeu o Coffee Break, a Câmara aqui, que preparou o café, também os três músicos, que são professores, que abrilhantaram ontem o ambiente. Mas eu quero aqui me ater algumas demandas colocadas ali ontem, pelo senhor Rocha, com relação à Rua Altamira, que será, sim, resolvido ontem, que tiveram a oportunidade de se pronunciar. inclusive a Isoldete, que também usou a palavra ontem, com relação da possibilidade da construção das duas unidades de saúde num prédio que é público, do lado da unidade infantil, CI Oswaldo Deixams, que tem um projeto, sim, através do secretário, Marcelo Lanzarim, vereador desta casa, para que as duas unidades contemplassem no mesmo espaço público que sai do espaço alugado para um espaço do município. Então, sim, esse é o compromisso com esse parlamento, com o executivo, com o legislativo, trazendo solução. Para isso, é a sessão itinerante. Agradeço, obrigado, boa tarde. Agradeço, obrigado, Agradeço, obrigado,